Toda criança, ele sonha ser um jogador de futebol, um pagodeiro, um cantador de rap, ou ser o dono da favela. É a renda que dá mais dinheiro, porque sem estudo, sem recurso nenhum, né? Muitas das vezes, um montão de irmãos com fome. Então, eles procuram o futebol, o funk, o pagode, mas aí não conseguem. O que eles fazem? Eles vêm, o tráfico abraça. E hoje, a igreja dando essa opção a ele, essa segunda opção, né? Dele vir pra igreja, né? Pra que amanhã ele não venha a ser um cadáver, né? Ou cadeia ou cemitério. Na vida do filho, só tem dois caminhos. Agora é a cadeia, é a morte. No vazio dentro da casa, pra mãe, tudo acabou. Sistema do movimento, levou pra favor. Tudo descurudou, a necessidade persegue. Ganhar muito dinheiro e parar no IML. Ou na porra de um presídio, numa cadeira de roda. Se joga enquanto é tempo, na moral que o crime é foda. Destrói tua família, teu filho, mulher. Apaga até a luz que clareia a nossa fé. Seja o que Deus quiser, já tô fodido mesmo. Pensando dessa forma, perdi o meu sossego. Queria minha coroa, aqui pertinho de mim. Cadê meu garotão? Meu filho não tá aqui pra completar a saudade. O que foi, voltou. Que do crime é foda, levou pra favor. A cena se repete, real não é novela. O pior é saber que é favela contra favela. E pode acender outra vela, que a guerra não vai parar. Sempre fica os garotão sentindo o que vai cobrar. Onde isso vai parar, os moleque vai se espelhar. Até a nossa pessoa desaprenda a perdoar. Só que a mensagem eu vou passar, porque isso me incomoda. Melhor ficar bem longe na moral, que o crime é foda. Só vim mandar uns salvos, mano desapareceu. A quebrada sente faltos a favor, não te esqueceu. Como que eu vou esquecer? Se junto nós cresceu. Minha dor foi sentimento. Só quem sabe é eu. Entrei em desespero, as fotos não ajudam. Não curto, olha algo, as lembranças só machucam. Um rancor dentro do peito, quebraram outro pano. Às vezes em um banheiro, já me peguei chorando. Vou esconder pra quê? Por quê? Pra quem? Ser humano se emociona. Os parceiros foi pro além. Me morte sobre alguém na equipe que começou. Que dou o crime, é foda, levou outra favor. Pra entrar é dois tempinhos, busco um abraço. Mas pra sair sei que é foda, quem é sabe não é fácil. Chapa aí, desse sonho, pense comigo também. Em todas as quebradas, tá faltando alguém. Escolha seu caminho, pense com calma, por favor. Se sai que o crime é foda, levou outra favor. Os menor disposição, quebra mesmo ou só lamento. O final dessa jogueira, atitude eu já conheço. Caixão, presídio, bandido, eu acredito. Que a dificuldade faz nós cometer da elite. Os menor disposição, quebra mesmo ou só lamento. O final dessa jogueira, atitude eu já conheço. Se a guerra é entre a gente, ele não se incomoda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O tempo vai passando, é sem melhora nas mudanças. O sistema é implacável e sempre vem roubando infância. Ganância, ambição, muitas vezes necessidade. Quem cansou de esperar, partiu pra criminalidade. Menor de idade, iludido, entra pra vida bandida. Favela, periferia, continua excluída. Sem perspectiva, esqueci, desgraviçada. Corrupção política faz extermínio em massa. Desgraça, agonia, já virou cotidiano. Tem sempre um boy lucrando com o holocauste urbano. Os ricos tão luchando e os pobres se matando. Sem justiça não tem paz, é processo desumano. Só sangue derramando, vaidade imperando. Preconceito e indiferença sempre tão discriminando. O mundo vai girando, mas em torno do dinheiro. Nos traz comodidade, também gerar inteira. Desse jeito o crime é foda. Recruta vários parceiros, ganham fama. Respeite também, perde o sossego. Desemprego, desespero, tipo um beijo sem saída. Se entrega ao inimigo, paga com a vida. Analisa, se compensa, reflita, compreenda. Que nada é por acaso, tudo é uma consequência. Negligência do governo, vem revoltando o mente. É que o moleque esnobado, virou um delinquente. Na mesa o rango ausente, vivendo injustiçado. Mais um semblante frio, com o coração petrificado. Trafica, meta, assalto, um garoto tão frustrado. Jogado na miséria, sofrendo calado. Estamos enclausurados, não existe liberdade. A gente é oprimido, morfando atrás de as grade. Igualdade social, por aqui é utopia. Quem corre pelo certo é vitimado de covardia. Agonia dos parentes, o crime insatisfaz. Meu Deus, que mundo é esse? Meu povo sofreu demais. Lembrar de um tempo atrás, existia a inocência. Agora é diferente, só rancor. Violência, a clemência foi estraça. Pelo ódio e a revolta, tudo que vai e volta. Nesse jogo é só derrota. Se der falha, só lamento. Certinho dos caras que cobram. Melhor ficar distante. Na moral, que o crime é foda. Os menor disposição, quebra mesmo ou só lamento. O final dessa jojeira, a atitude eu já conheço. Se a guerra é entre a gente, ele não se incomoda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. O rap deixa claro, se sai que o crime é foda. Obrigado.